O que é que é estranho, eu achei que a gente ia chegar, já temos uma ceticina, mas a gente chegou aqui no meio dessa escuridão da desgrama aqui, vamos lá né pessoal, dar continuidade aqui, a maior história de Deadland 2. Eu consegui, onde vocês estão? Olá? F***, eles estarão aqui, não se preocupe, Jay. Eu preciso me ver. Esse espia aqui não está com o cara que está morto não pessoal. Cadê a Emma aí? A plataforma está sendo fechada, eu não quero ficar morto aqui. Caramba, que desgrama. Dá pra gente pular ali? Não dá não. Tem que desfazer de alguma coisa aqui, meu inventário está cheio. Vai ser o civil pé de cabrinha. Cinco mil? Acho que vai ser essa aqui, né? É três e meio e pouco. Queria desfazer de ninguém na verdade, mas... Pra pegar arma de prega ali, vale a pena desfazer de você, mas até mesmo. Entendido? Você, você, você... Tem o outro lado da porta. Tem outra porta de lá de cá. Não vai querer desfazer de mim. Porra de barra de sábado. O cara que vai abrir essa porta é agora Traficar nessa grama É que beleza, né? Um lugar seguro Como sempre, né? Aí, gente, como é que eu faço? Se eu tentar pular, talvez eu consiga atravessar aqui, né? Não vai ser tão bom, não É imune por aquele grama, hein? Eu não vou pegar suas vidas Não, não vai ser isso Não, não vai ser isso Não, não vai ser tão bom Precisa de energia Tem energia que não está cortada Tem outro sobrevivente, coitado Parece uma saracentura, não é mesmo Como eu falei, não dá para confiar Não, maldito Tem uma área saindo, não sei de onde Que área segura, não precisa respeitar não A pregueira aqui está porra Por que eu posso colocar nele? Outra coisa eu coloquei impact, vou colocar perfurante Impactante longo alcance Esse aqui é perfurante Acho que vou colocar perfurante O cabro não pode fazer mais nada aqui É o que o cabro eu queria vender Aqui é o que dá para fabricar isso, pelo amor de deus Precisamos de mais lixo Caramba, não serve para vocês aqui Vocês trabalham duro Não, não, já sei como é que vai dar energia preta Eu não sei como é que vai dar energia preta E aí agora tem energia There we go Oh, I'm out Oh, I'm out Oh, everyone just got some I'm é muito escuro aqui dentro cala a boca, vai para a vala o que é que nós vem até esse aqui? aquele da loucinha ta aqui cala, 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 deixa o gorducho ai essa gorducho não vai dar tempo da fazer isso aqui não nossa senhora é a boca porra é a boca porra de choque ele mesmo vai matar o mesmo ele mesmo se mata boca porra de choque não importa esses lugares escuros não consigo ver desgrama nenhuma vamos ver o próximo como é que se tem? ai não consigo passar aqui meu deus do céu abre as portões de segurança ai não nossa senhora é a grita de droga chat shows forever ai can't do it, not up there vai pra her não não todo filme tem esse momento o herói é testado no pior jeito mas eles sempre começam a passar eu acredito em você vamos lá 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 nossa que claridade é essa vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá zombios não 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 então vamos sair daqui de novo que as deus é essa deus? alguns tem um monte de mundo chamado Eschaton pensavam que eles queriam ajudar a salvar a humanidade mas o que eles realmente queriam era meu sangue o que? o que? todos os tempos todos os tempos me uma vez mas nós vamos tomar esse herói e ir embora daqui então nós podemos ir com nossas super sexy vidas funciona eu vamos lá isso não é certo os heróis não fugir no final eles veem as coisas real vida não é como os filmes você acha que eu não sei isso? os filmes nos mostram como poderíamos ser se nós tivéssemos melhor pessoas Sam e o Sam falei que tinha alguma coisa errada com ele? ele está e ele está mudando e ele está mudando eu estou ficando aqui deve ser uma coisa diferente esta vez não é? ele está mudando ele está mudando tudo 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 o que? o que? Achei que ele era imune, que desgrama. Nós dois nos lembramos, Michael. A mesma coisa aqui. Shhh. Eu sei. Que desgrama, achei que ele era imune. Você está bem, Patton? Eles têm meu sangue. Eu tenho que traçar o Dr. Reed e parar ele. Sim. Isso é o fim de Hollywood. Volvemos ao tempo. Sempre. Olhos abertos, ok? Alguém derrubar aquele piloto. Ei! Eu acredito em você. Faith. Há uma pequena escolha em rosas. Ok. No caminho do Dr. Reed. Onde começar? O que é o Dr. Reed? Onde começa? Quanto tempo. Tudo bem. Ó. Espírito de do Dr. Reed. O que é o Dr. Reed? O que é o Dr. Reed? O que é o Dr. Reed? vozes aqui que a de cabra queria vender o semestre você vai pegar a sucata aqui pra mim agora a espingarda do seno tá aqui agora escopeta escopeta de curto alcance é muito boa só deixou cinco tiros só nada em seno a menina passou aqui ó e tisha's protecting her dad and her trade of slaughter leads down the red carpet e o o o o eu achei que cai algum bicho diferente aqui e aí 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 ae eee ae 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 O caralho ali Vai gritar, vai gritar Vai gritar, vai gritar, vai gritar, vai gritar Pronto, você já foi pro saco O que é que eu to gastando bala com esses bichos? Toma O que vocês queria? Ficou com a pessoa errada Ela ta muito aqui arrumadinha a vestir de galo Toma ai seu vestido de galo hein, Roti Toma! Pronto, resolvi o cássimo. Abriu o que afinal? Ah, aqui. Acho um gatijão de nós, hein. Maravilha, eles claramente tinham uma carta passada. Como é que eu venho entrar sem ser por aqui? Uma coisa que sei, mocinha. Preciso do cartão vermelho de acesso daqui. Onde que eu vou achar esse cartão, gente? Ele tá aqui dentro. Só tem que achar ele. Pode estar colocando esses idiotas aqui fora, mas... Investiga a clínica daqui dentro. Não tá aqui dentro que eu preciso ver. Nossa, tem que achar aqui em cima, cara. Não é, tá mandando eu ir ali, mas que é do cartão, velho. Não sei o que tem que ir aí. Tem que saber onde tá o cartão da clínica. Deve estar cagando aqueles zumbis lá fora. Vamos lá descobrir, né. Não sei, daí tem que me dar o cartão aí. Sorda! Não sei. Não sei. Quero que o cartão esteja no meio dessa bagunça aqui. Quero que o cartão esteja no meio dessa bagunça aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá ali bem? Ah, tá ali bem. Tô pegando um cartão aí gente, vocês não tem não. Isso não tem livro aqui só. Eu vou botar marretão aqui, né? Marreta com costa. Marreta com costa aqui. Onde que ela tá, né? Puxa senhora, 900. Errei uma retinha, foi bom quando você vai pro saco. Marreta com costa aqui mesmo. Tá bom ter voltado aqui. Onde que ele tá? Esse carro tá maldito. Vou botar marreta com a compra em casa. Que vai sair daqui mesmo. Esse negócio vai vir. Na hora, vai vir. Não dá para ver. Não dá para ver. Não dá para ver. Tem problema. Tá vir, vem. Um, e... Puxa essa roupa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo bonitinho, tudo do mesmo jeito. Cadê de grama do cartão? Nenhum desses palermos aqui fora não. Agora nasceu né, se tivesse aqui bugado. E o cartão não tiver aqui. Demorou demais pra achar pessoal, eu corto pra vocês aí. Vai ficar tão maçante aí. Só passar no chão essa desgrava. Nossa Senhora. Já achei. Peguei o cartão aqui sem nem ver. Sem saia, ainda tem três aqui. Tem três aqui. Comprei você. Comprei você. Comprei você. Peraí deixa eu acerto as minhas armas primeiro. Vamos trocar que tão que vender. As seis. Se ver eu tenho cara aí. Eu vendei pra quem? Complicou né, não tem ninguém aqui pra me vender não. Vamos continuar aqui, vocês dois. Guardado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só isso aqui, tem muita gente resistente aparecendo aqui pra frente Vai ter que ser também perfundente também Você, Arminha do Sam Melhor a mais nada de você, Arminha do Sam E você, Marrita Lendária Ainda tem um impacto pro pacote superior Ah não, peraí, tem que fabricar aqui a bala pra gente Tem pólvora Meu Deus, meu Deus, não dá pra saber que é nada Acho que vai ser pedreiro esse final aqui Ok, vai lá E todos os pedaços caem em lugar Fala de casa, entrada secreta Olha pra vocês, tem um laboratório secreto aqui Aqui vamos, final stretch Find Reed, show him the area of his ways And home for tea Na tránsito Agora Vou tirar outra arma aqui Cadê a arma gente? Só tem boniteza Ah ela que achei Não, ela é boa Beleza O tio já está matando que não é brincadeira Vários kitnéticos Essa é pedreira gente Rupes, Ruby Rubin, Dr. Whatever the fuck Espera Você não entende? Ah, oh meu Deus Fucking show me O que é você então? Sim, Rupes Conta-nos O que sou eu? Você matou toda a cidade Pai? O que você fez? O que você fez? O que você fez? Eu matou milhões de milhões Para fazer bilhões Por que? Por que a verdadeira fuck? Porque você é tão raro Só um milionário É um númen Um autophage hybrid Eu não consegui completar a cura Sem você A cura é pior do que a doença Não 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 O autophage não é uma doença Certo? 25 anos atrás Eu encontrei um clock Hidendo em nossa DNA Certo Até a dia de nossa extinção Quando o clock hit zero O autophage irá Em todo mundo, mulher e filha Em todo mundo Em todo mundo Eu tive que parar Ele chega Certo Ele leva ilas Um caos Tem que tirar oitu mas isso vai neutralizar a artefagem e fazer você mais um humano, ok? Não, só... GO! GO! Eu não posso deixar muito mais tempo! Não! Use isso para você mesmo! Pessoal... 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 Você não sabe o que mais eu fiz? Eu modifico um bebê... Com a alma de novo, ela se torna o cura... ... 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 Tá... Ah... Nossa Senhora! Pessoal... Nossa senhora! Vamos jogar a gente aonde aqui? Oh maldito! Me ajuda aqui mulher! Desgrama em! Eu acho que é difícil pra gente ir, mas vai! Pode, 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 pode! Quero me chamar! Oh! Pensa que não pode ficar pior, fica! Calma ai malditos! Pensa que é muito forte! Quero trocar umas armas aqui! Já acabou a bala aqui! Vai lá pra baixo! Tem 5! Parece que tem 90! Tem 5! Tem 5! Tem 5! Tem 5! Tem 5! Tem 5! Tem 6! Manda aqui O que é que eles saem? Vocês caem da pessoa aqui Isso aqui normalmente está saindo do chão aqui Que coisa é essa? Nossa Senhora não é impossível que vai sair essas desgramas aqui Nossa Senhora não é impossível que vai sair essas desgramas aqui Que coisa é essa? Que me ajuda aí Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah meu Deus do céu, o bicho está brotando aqui Ah meu Deus do céu Ah meu Deus do céu Não é desgravo, quase matei ele, o segredo é usar isso na hora certa Só que quando eu fiquei de costa para ele eu me ferri Vamos pular esse aqui, como é que eu pulei isso aqui? Rubi, 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 stop eles Então, isso vem com isso Deixa eu trocar essa arma, essa arma é muito ruim para atirar de perto E aí 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 Virei churrasco gente Cuidado que a luta aqui vai demorar, viu Deixa eu acertar meu inventário aqui E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? E aí 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 Nossa senhora, o bicho teletransportou pra perto de mim, meu Deus Como é que você fez essa mágica, hein, maldito? Pra teletransportar aqui perto de mim Esse aqui já era, né? E aí 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 E o flame grilled, hein? Nossa senhora tem fortão que tem tudo aqui pra ajudar a gente, que beleza Não tem nada Não tem nada Todos os bichos do planeta para ajudar o demônio. O que é isso? Estar! Não, 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 não. Cora, cora Cora, cora, cora Nossa senhora Cora, cora, cora Cora, cora Que que é isso que ta arregaçando eu Quase matei eu sei mal o que 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 minha arma de longa Minha arma até usada hein Não, não deram que eu sentimento Só a verdade dela Vamos voltar na que cima Não é que pega minha arma até usada Não, não deram aqui Olha que desgrama Guardar a marretona Não sei se consigo fabricar pelo menos a bala dela Não tem pólvora Não tem pólvora Então de todo jeito ia acontecer isso né Pelo que o doutor falou Só pra gente confiar nele Só pra gente confiar nele Quer conversa não aqui Que é só o do negócio Bala Tá com a canela Não tem pólvora Não tem pólvora Não tem pólvora Tá bom Tá bom Tá bom Eu tava precisando dessa lixarada aqui Livros Copa Eu tava precisando dessa lixarada aqui Fez alguma assim que beleza Isso aqui também aparece sim Por que é isso aqui? Ah não, isso aqui é esse Tem essas armas curvas aqui, né? Tem essas armas curvas aqui, né? Tem essas armas para vender para isso daqui Olha isso Nossa, nossa, meu Deus Cria Isso Vai ficar com o Nash também Não Acho que o cara sai, só que eu tinha para vender para você Qualquer coisa que você quer vender Qualquer coisa que você quer vender Vamos Zeek, todo mundo tem sua história Nossa, está pesada aqui O que é isso? Eu acho que você tem uma coisa Eu acho que você tem uma coisa Eu acho que você tem uma coisa Tento para vendar Vamos lá tentar ver o meu personagem, tá o velho do cão Organizando um acidentário aqui pra ter só pipô, nervoso aqui E depois eu apanho as leves Vai ficar bastante sangue desse filho da mano Aqui vamos, final stretch Find Reed, show him the area of his ways And home for tea So, it comes to this Oh dear Show him the area of his ways Conseguiu acertar o daqui Não se dá mano, lembra? Carina Não se dá para o que eu vou dar Não se dá para o que eu vou dar Ele tem nada mais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bacado. Faleado. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 É? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tentando depois consegui pessoal. Meu Deus do céu. Essa foi difícil. Acho que eu vou me desfazer de uma dessas armas aqui. Tem uma que eu não coloquei nada ainda. Maldito, viu? Essa aqui. Tem uma espada aqui. Ah, tá no nível 23. Não podia desfazer dela. Essa é bem nervosa. Tem uma espada aqui. Agora que eu tenho a katana. Preciso descer mais não. Tem uma espada aqui. 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 E não se esqueça também. Não tenho nada mais. Tem uma espada aqui. Vou parar pra sair da princesa Vamos lá, Tisha! Eu sei que você fez isso, garoto! Não se afastem! Vamos lá, malditos! Eu vou ter que matar essas pessoas! Pronto, todo mundo deitou Todo mundo descançado Você viu a Tayshia? Quem? Uma garota Um adolescente? Uma caminhada? Oh, eu não vi ninguém O doctor? O doctor? Estou sem Strakhov Um doente Então, tudo bem Vá-lo É só um descanso É o que é que eu mereço Eu posso salvar, Sam Eu consegui o meu um De um descanso Ele disse para mim Mas... Talvez ele não Talvez não Talvez eu não preciso Não o seu cabelo, você idiota! Eu achei que o seu cabelo era o problema. Você vê, eu sempre vou voltar para você. Por alguma razão, eu estou carvendo. Tem que perder aquela paciência para mim. Perfeito. Eu tenho que ir. Você, não eu. Tisha, ela é a cura. A única esperança. Eu tenho que encontrar ela. Aqui. Vamos salvar o mundo. Eu preferiria o seu cabelo. Obrigada. Nós não vamos perder isso. Boa sorte. É difícil, mas passei aqui. Não acredito. Ah, eu tenho que ficar com a Tisha Akura. A gente ainda tem nossos poderes ainda. Oh, meu Deus do céu. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Mas não acredito. O que é que a Tisha Akura está acertada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é estranho? Nossa, quando treinou a perna, né, o cara falou que precisa treinar a perna. Mais um game terminado aí, pessoal, finalmente. Depois eu vou ver se eu consigo fazer as missões secundárias, depois que a gente terminou, né. E é isso, vou encerrar o vídeo por aqui. Vou deixar o crédito rodando aí, se vocês quiserem ver até o final, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui, se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, que vai ajudar o canal a crescer cada vez mais a ser divulgado pelo YouTube. Se não são inscritos, ainda se inscrevam. E se já são inscritos, se vocês gostam de seguir no canal, pensem que vão surgir vídeos novos de téticos, unbox, gameplays, tutoriais e tudo mais relacionados à tecnologia, pessoal. Também não esqueçam de marcar o sininho, né, pois sempre que eu lançar um de novo no canal, vocês vão receber uma notificação pelo YouTube, falando logicamente que eu lançar um de novo no canal, né. Se quiserem dar aquela força para o canal compartilhando os vídeos, o façam. Desde já, agradeço a moral que vocês têm me dado um obrigado de verdade. Bom, é isso, pessoal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.